E aí pessoal, aqui quem fala é o Wesley do canal, Reis da Paula Santos aqui para mais um vídeo do canal. Nesse vídeo vem aqui para falar com vocês as prováveis mudanças que a FIFA poderá fazer no Mundial de Clubs. Então bora lá, antes de começar já deixa o like e se inscreva no canal. E depois que acaba o vídeo você deixa nos comentários o que você está achando dessas mudanças que provavelmente vão acontecer. O atual formato do Mundial de Clubs está com dias contados. A edição de 2018 deverá ser a última disputa entre sete clubes. Um representante de cada federação e mais um do país sede. Os resultados comerciais e esportivos do Mundial de Clubs são mal avaliados pela cúpula da FIFA. Que estuda maneiras de reacender o interesse pela competição. Porque, na minha opinião, eu acho que não são todos que participam do Mundial de Clubs. Tipo, eu nunca vi time dos Estados Unidos no Mundial de Clubs. Então é, a FIFA acho que devia focar nisso, né? Pegar um time de cada continente, né? As disputas de 2017 e 2018 estão garantidas por contratos e serão disputadas nos Emiratos Árabes Unidos. A partir de 2019 não há país sede definido, o que abre caminho para a FIFA efetivar mudanças. Uma possibilidade é o aumento do número de participantes. A exemplo do que aconteceu com a Copa do Mundo. Que a partir de 2026 deverá ter 32 seleções e passa a ser disputada por 48. Então é, o Mundial de Clubs vai ser muito mais legal depois de 2018, né? Na edição de 2019 vai ser muito mais foda, porque vai ter mais equipes. Quem sabe um dia o meu Santos possa até estar lá. E eu já estou guardando dinheiro para Dubai, por causa que eu tenho certeza que o Santos vai para o Mundial, viu, pessoal? Então é isso aí, pessoal. Me deixem nos comentários o que você achou dessas novas mudanças aí. De ter mais equipes no Mundial de Clubs, eu achei muito bom. Porque aí vão ter... Vai ser mais disputado, né? Então, até o próximo vídeo e falou!